Bom dia, Camila, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Bom, a gente já deu alguns minutinhos aí de tolerância, né? Então, entendo que quem estiver aqui maravilha, a gente vai começar a nossa palestra. Camila, eu te recebi a responsabilidade de fazer a abertura dessa palestra. Fiquei muito feliz com esse convite, primeiro por entender a importância desse assunto na vida de todas nós, né? O poder do digital nas finanças é muito mais do que simplesmente a gente falar sobre dinheiro. O cenário da mulher na saúde financeira da sua família, ele vem mudando muito ao longo do tempo, né? E mesmo a gente fazendo malabarismos com a nossa vida financeira, a gente precisa entender a importância não só do guardar, mas do investir, né? Do pagar o boleto para si. Não é esperar sobrar dinheiro para que a gente possa investir. É, de fato, a gente pagar um boleto pensando na gente e pensando no nosso futuro, assim como nós pagamos uma conta de água, a blusinha que a gente compra no final de semana na promoção. Então, a importância dessa palestra hoje vem para nos fazer entender, né? O quanto é importante que a gente pense e planeje dessa forma. Por isso, essa semana da saúde financeira, ela foi pensada no contexto, né? Não porque a gente não entenda, não porque a gente não saiba o quanto a mulher, ela sabe fazer as contas, né? Ela sabe lidar com o dinheiro, mas como ela pode lidar melhor? Como ela pode crescer, né? Financeiramente, tomando uma atitude ou outra diferente. Então, nós, a gente tem essa parceria com a Camila, que foi muito bacana termos encontrado aí, né? Nessa empreitada para que a gente possa seguir essa semana. Desejo a todas uma ótima palestra, tenho certeza que vai ser um sucesso com a Camila e podem contar com a gente no que for preciso, tá bom, meninas? Então, uma ótima palestra. Camila, tá contigo. Opa! Bom, deixa eu esquentar os motores aqui para a gente começar a falar sobre essa palestra, esse assunto, essa temática tão inspirada. Primeiro, queria agradecer a todas que estão aqui, a Laura, a Tainá, pela oportunidade, pela parceria. Para mim, está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e dar continuidade a esse propósito que eu tenho, né? De levar conhecimento tanto sobre finanças, sobre investimentos para o nosso público feminino e para todos que estejam também interessados. Bom, vamos começar hoje falando sobre o poder do digital nas finanças da mulher, que é um tema super atual e vou trazer também algumas informações mais atualizadas também para vocês. Posso começar, Tainá? Pode sim, Camila. Tá ótimo. Bom, primeiro, começar me apresentando, né? Quem sou eu? Eu me chamo Camila Zimmerer, trabalho no mercado financeiro. Ah, desculpa. A gente não está enxergando essa tela, não sei se você está compartilhando conosco. Estava compartilhando, sim. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá. Vamos ver se agora aparece. Agora aparece. Pá, show. Ótimo ponto. Bom, quem sou eu? Camila Zimmerer. Sou investidora já desde 2015, trabalho já no mercado financeiro com assessoria de investimentos há quatro anos e, particularmente, tenho investimentos de perfis um pouco mais arrojados, digamos assim. Então, antes da gente começar conversando, começar apresentando, de fato, um conteúdo, eu vou fazer algumas perguntinhas até para conhecer um pouquinho de quem está aqui presente hoje, participando. Uma delas é quem já investe ou poupa, né? Já tem as suas economias financeiras. E a outra é quem já investe, em que já investe, em qual tipo de aplicação, ou se ainda não faz investimentos no que gostaria de investir. Então, eu vou colocar aqui para vocês essas duas perguntinhas e vocês podem participar na votação. Enquanto isso, eu quero trazer um vídeo para a gente começar a conversar sobre esse assunto, chamado O Sonho, uma propaganda tailandesa, de um banco tailandês. Vou trazer aqui para vocês. São dois minutinhos rapidinhos para a gente aquecer os motores no assunto. Camila, a gente não está conseguindo escutar. Tem que compartilhar o som. Isso, perfeito. Tinha mudado aqui o tipo de compartilhamento. Agora vai entrar. Oi? Oi! Eu acho que seria melhor, Camila, votar do início. Mas o som está ok. Ok. Perfeito. Pode ver. O que você é? Ahora? Eu acho um momento. Oi. A hora da cá. Pá, você pode ser um filho de um filho? Não pode. O que é isso? 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 retado na Constituição em 1988. Então, se a gente for pensar em termos de tempo, faz pouquíssimo tempo que aqui no Brasil as mulheres adquiriram os direitos iguais aos dos homens perante a justiça. A gente sabe que na prática ainda podem ter algumas nuances, mas os nossos direitos adquiridos foram bem recentes. Então, por isso que a gente precisa retomar esse bate-papo, essa temática, porque nem sempre foi assim tão fácil. E quando a gente olha em termos de mercado de trabalho, os direitos adquiridos da mulher foram muito recentes e, por conta disso, a representatividade da mulher também no mercado foi crescendo ao longo do tempo. Então, em 1970, 18% só das brasileiras trabalhavam fora de casa. Isso foi mudando ao longo do tempo. Até ano passado, um pouco mais de 52% das mulheres, da força de trabalho como um todo, ela era já feminina, mas nos investimentos a gente não tem essa mesma divisão. Então, a gente hoje vê, através de estudos do próprio IBGE, da Ambima, de que a gente tem as mulheres, a quantidade de mulheres fazendo investimentos, ela aumentou, mas ainda é cerca de um terço das pessoas que investem até o ano passado, até 2022. Então, isso ainda precisa ser melhorado muito. A própria Laura comentou da importância da nossa programação financeira para a gente ter também a nossa parcela de investimentos investimentos olhando para o longo prazo. Se a gente for contextualizar, antes era tudo muito difícil de ser feito. O acesso às informações, como que você sabia, por exemplo, o preço de uma ação? Como que você acessava, sabia qual empresa estava sendo negociada numa bolsa, num mercado de ações? Isso tudo vinha via jornal, as informações elas não chegavam de maneira ágil. E hoje a gente tem uma imensidão de facilidades através do mundo digital. Então, por isso a importância de toda a tecnologia e a gente saber usar isso da maneira correta, a nosso favor. Então, como que a gente começa, né? Para se organizar, para ter os investimentos? Olhando para trás, boa parte da nossa sociedade ela tinha muito papel masculino sobre, até por conta do trabalho, as pessoas, os homens que trabalhavam, então eram os homens que acumulavam riquezas e investiam. Compravam fazendas, compravam casas, compravam terrenos. Isso foi mudando ao longo do tempo. A gente, nós mulheres hoje, podemos também ter esses investimentos, mas em termos históricos a gente ainda é recente nessa participação da força de trabalho. E a gente ainda tem muito a avançar, né? A gente sabe que hoje boa parte das mulheres, elas não só trabalham, mas cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam da família também. Então, às vezes não sobra tempo para a gente se organizar e fazer com que o nosso dinheiro trabalhe para a gente. Então, o primeiro passo nessa empreitada de investimentos é, de fato, organizar o orçamento familiar. Então, todos os nossos gastos, eles precisam ser menores do que o que a gente ganha, justamente para ter aquela sobra no final do mês, tá? E a gente conseguir ter aquela parcela de investimentos. Como se começa essa parcela de investimentos, né? Muita gente fala sobre reserva de emergência. A gente pode começar, o ponto de partida, é ter de três a seis meses de salário de contas fixas a pagar guardados. Então, por exemplo, se eu tenho gastos fixos, né? O menor gasto possível é em torno de cinco mil reais, eu preciso ter aquele valor para três, seis meses, pelo menos, guardado, separado, tá? Dos investimentos gerais. Para se acontecer alguma eventualidade, eu tenho aquele capital ali. E aí, essa reserva de emergência, geralmente, é aplicada numa aplicação de menor nível de risco, justamente para que, se acontece alguma coisa, eu consiga acessar esses recursos. E, a partir do momento que a gente já tem uma reserva de emergência, que, bom, agora eu posso ter algum risco, ou eu posso não ter essa disponibilidade financeira, a gente já começa a poder diversificar os investimentos, tá? Até trazendo um pouquinho do nosso contexto atual, antes da pandemia, se falava muito em uma reserva de emergência que pudesse suprir os gastos de três a seis meses. Só que a gente viu ali a pandemia durar mais de um ano. Então, quanto maior for essa reserva de emergência, mais conforto a gente vai ter. Claro que isso vai depender muito do contexto familiar, do contexto de cada um. Às vezes, a pessoa ainda mora com os pais ou divide custos, então não tem esse peso tão alto nos custos fixos mensais. Mas, a pandemia trouxe essa reflexão também ainda mais forte para a gente. Até aqui, tudo bem? Tainá? Tudo certo, Camila. Perfeito. Bom, hoje tudo está na palma da nossa mão, praticamente. Eu trouxe aqui alguns sites, algumas referências de buscas que fazem com que a gente tenha facilidade de acesso, né? O mundo digital veio trazer isso, ele veio trazer a democratização ao acesso às informações. Então, a gente tem que usar de maneira sensata, de maneira correta, eficiente, isso a nosso favor. A partir de aplicativos para controle de gastos até para aplicativos de investimentos, acompanhar notícias de investimentos, né? Esse investimento.com, por exemplo, é um site que exibe boa parte das informações de notícias relevantes para a área de investimentos. Mas existe uma diversidade, uma gama muito grande de aplicativos hoje disponíveis para diferentes propósitos, tanto de organização financeira quanto de investimentos. E por que investir? É que os preços são corrigidos, né? Eu ia até colocar aqui para vocês, vou colocar aqui rapidinho. A gente já tem alguns investidores, né? Então, colocar essa provocação para vocês depois. Tainá, voltou o vídeo da apresentação? Voltou, sim. Perfeito. Coloquei uma perguntinha aí para saber quem já sabe, já conhece o que é inflação. Então, uma das motivações da gente investir é justamente a gente proteger os investimentos, a poupança da inflação. E olhando para frente também, né? Aposentadoria e independência financeira. Quando a gente fala em independência financeira, não quer dizer que a gente vai chegar aos 30, aos 40 anos e parar de trabalhar. Mas é muitas das vezes a gente ter recursos que flexibilizem, por exemplo, uma mudança de carreira, uma mudança de planejamento de vida. A gente pode, às vezes, ter sonhos de longo prazo, mas a nossa vida, tudo muda o tempo todo. Então, ter essa flexibilidade, ter essa independência financeira traz para a gente essa flexibilidade de mudança de planos ao longo do tempo também. Vamos ver aqui como é que está a pesquisa. Olha. Poxa, fiquei muito contente agora. Mais 83% das pessoas já sabem o que é inflação. Então, não vou nem gastar muito tempo sobre isso, tá? Até para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Muito legal saber que bastante gente, pelo menos os participantes daqui, já conhecem sobre a inflação. Então, não vou tomar muito mais tempo aqui, nada mais é do que o aumento da correção natural dos preços ao longo do tempo, sejam de alimentos ou serviços, e no momento pós-pandemia, a gente está vendo inflação de uma maneira globalizada, né? Não é só o Brasil que está passando por esse cenário de inflação mais alta, mas a própria Europa, Estados Unidos, isso tudo está num contexto global. Vou até trazer outra perguntinha aqui para vocês. Se todo mundo... Se todo mundo já está à par da inflação... Então, coloquei mais uma perguntinha aí para conhecer um pouquinho mais sobre vocês, se todo mundo já está à par dessa... Já está ciente dessa questão que a gente está vivendo hoje, que é um contexto de inflação globalizada. Bom, legal, legal. Então, a questão da inflação global, tem muita gente que ainda não está muito por dentro. Ótimo, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente hoje vive num contexto globalizado em que o mundo está conectado, não é só por meio da internet. Antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha a China como nosso principal provedor, principalmente de insumos para a produção, seja a produção de medicamentos, seja a produção de peças de carro, produção de vestuário. Enfim, a China exporta ainda boa parte do que as indústrias utilizam, parte de tecnologia também. E com a pandemia, o que aconteceu? China e boa parte dos outros países também encerraram as suas atividades. Então, quando a gente tem um único produtor que exporta, que supre a demanda de um mundo inteiro, quando a gente não tem aquele produto disponível, ou a gente tem uma escassez daquele produto, aquele preço aumenta. Então, é esse impacto que a gente teve. Bom, no início da pandemia, o que aconteceu? Vou até voltar um passo aqui na apresentação. A gente, no início, antes, no iniciozinho da pandemia, que a gente parou tudo, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente teve um momento em que ninguém consumia nada de produtos, nem serviços. Então, nesse momento, por ninguém estar procurando serviços e consumindo, a gente, ao invés de ter um momento de inflação, a gente teve uma deflação. Então, isso fez com que os nossos juros descessem muito, porque ninguém gastava. E quando a gente teve uma retomada das atividades, todo mundo, quem tinha algum dinheirinho ali sobrando, voltou a buscar alimentos, parte de alimentos industrializados, vestuário, serviços e determinados bens, determinados produtos que as pessoas queriam consumir, não estavam disponíveis ou tinha uma quantidade disponível muito pouca no mercado. Então, isso fez com que os preços aumentassem. Então, não foi só aqui no Brasil que a gente viu essa questão da inflação, do aumento dos preços, de uma forma acelerada, principalmente no ano passado. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, porque a China também exportava boa parte dos insumos para os Estados Unidos. Na Europa também eles tiveram impacto, tiveram outras questões também nesse contexto. Mas só trazendo essa contextualização global para vocês, hoje, Europa e Estados Unidos, até há pouco tempo, eles estavam com um patamar de inflação acumulada de 12 meses, de quase 10% ao ano. Isso numa realidade que antes da pandemia, praticamente não se tinha inflação, nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Era próximo de zero, e por isso os juros lá também eram próximos de zero. Isso a gente vai falar logo mais também a respeito. Então, só trazendo esse contexto para vocês. Então, hoje, qual que é o principal ponto da política da inflação em si? Até ver aqui, o pessoal colocou sobre a inflação. Vou colocar outra perguntinha. Se é possível controlar a inflação? Acho que essa está até um pouquinho atrasada. para vocês. Mas depois eu queria ver um pouquinho sobre a resposta de vocês. Ótimo. Algumas pessoas já respondendo, muita gente falando que não tem como controlar a inflação. E, de fato, no Brasil, a gente teve ali, nosso passado recente, alguns governos que optaram por controlar a inflação através da fixação dos preços. Isso é uma maneira. Mas a inflação em si, ela não pode ser controlada. Essa medida via ordem, via governo, ela tem repercussões. Então, o que hoje se tem mundialmente falando? Os bancos centrais, através da política monetária de cada país, eles vão reajustando os juros daquele país. E juros, diga-se, é como a gente acessa o dinheiro que a gente não tem. Então, se eu não tenho dinheiro para consumir, eu vou acessar o crédito. Então, quais são os juros que eu vou pagar para esse crédito? É 5%? É 10% ao ano? Isso vai depender do patamar de juros que o governo estipula, que isso dá o preço do dinheiro no curto prazo. Então, traduzindo, tentando simplificar o máximo para vocês, os bancos centrais, eles têm o poder de aumentar ou reduzir os juros, justamente buscando esse ajuste. Porque quanto mais barato é o dinheiro para a gente acessar o crédito, maior vai ser o consumo. A gente vai acessar aquele crédito de forma facilitada e vai gastar. E aí, seja com coisas do dia a dia ou até para a aquisição do primeiro imóvel. Trouxe como exemplo também para vocês a curva de juros do Brasil. Aqui no nosso país, os juros nossos de referência é a taxa Selic. Então, ela veio ali ao longo do tempo até final de 2020, mais ou menos. Ela foi sendo reduzida justamente por conta desse momento de pandemia em que ninguém estava consumindo nada. e depois que a inflação começou a retomar de uma maneira muito acelerada, o governo, por medida, através do Banco Central, não diretamente através do presidente, voltou a reajustar essa taxa de juros para cima. Até o momento atual que a gente tem a nossa taxa de juros a 13,75. Então, se vocês quiserem até verificar qual é o patamar de inflação, qual é o patamar de juros que a gente tem, é só acessar o próprio site do Banco Central do Brasil que tem lá todas essas informações. E o principal ponto, por que a gente tem que saber? É muito bom a gente saber esse patamar de juros atual, justamente não só para a gente saber quanto a gente vai pagar de juros em um empréstimo, mas como investidor, a gente tem uma referência do quanto que a gente vai ganhar em termos de rendimentos no menor risco possível. Então, hoje a gente tem aplicações conservadoras de renda fixa que pagam mais de 13,75% ao ano. O próprio título do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele paga a taxa Selic de rendimento e é uma das aplicações mais seguras, além de render mais do que a poupança. Até aqui tudo bem, Tainá? Sim, podemos seguir. Perfeito. De vez em quando eu vou te perguntando para ver como estão... Porque se tiver qualquer problema aqui, você me fala, tá? Pode deixar. Vou dar uma olhadinha aqui. Temos algum comentário, alguma dúvida? A gente teve a enquete, deixa eu ver se... Ah, pode explicar melhor o que é a taxa Selic. Acabei de visualizar aqui. Aqui, a Laurinha acabou de passar. Legal. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Só foi o da Laura. E o quanto ela está em 2023? Isso, perfeito. Então, o que é a taxa Selic? Vamos pensar o seguinte. O dinheiro, no curto prazo, ele tem um preço. Ele tem um custo. Então, se eu quero emprestar para Tainá um dinheiro que ela vai me pagar no mês seguinte, é pouquinho tempo. Não vou cobrar juros para ela. Mas se for um prazo um prazo um pouco maior, eu posso querer cobrar esses juros. E esses juros estão relacionados também com a correção da moeda, do dinheiro no dia a dia. A taxa Selic, hoje, ela é a taxa de referência praticada, seria o menor patamar de juros para se remunerar esse empréstimo diário. A gente fala, a gente geralmente, como pessoa física, a gente pega empréstimos no dia a dia para prazos maiores. Mas, por exemplo, os bancos, as instituições financeiras, elas fazem essas transações praticamente todo dia. Porque, em determinado momento, um dia, um banco pode estar precisando de mais dinheiro, porque ele emprestou mais dinheiro. E o outro banco pode estar sobrando mais dinheiro. Então, eles fazem essas transações entre eles. E a taxa Selic, ela é reajustada, é um percentual de juros que é reajustado periodicamente, revisado pelo comitê responsável pelo comitê monetário que faz parte do Banco Central. Então, a cada 45 dias, esse comitê se reúne e avalia, de acordo não só com o histórico da inflação, mas expectativas também para frente, se faz sentido aumentar ou reduzir a taxa Selic. Então, a taxa Selic, ela é uma referência de juros para ser praticado no curto prazo. E quando ela está hoje? Em 2023, ela está em 13,75%. Já tem, já foram duas reuniões esse ano, teve uma no final do ano passado, esse grupo se reúne a cada 45 dias, e essa linhazinha que é vista aqui no final, tá, do gráfico, é justamente porque nas últimas reuniões o Copom não tem reajustado a Selic nem para cima nem para baixo. Eles têm mantido justamente acompanhando as mudanças no próprio contexto econômico do novo governo, tá? Então, dando sequência, temos mais alguma pergunta, Tainá? Por enquanto, não. Foi só essa. Perfeito. Depois vou pedir para a Laura me dar o feedback, se foi satisfatória a resposta, depois coloca aqui também. E onde a gente pode investir? Bom, então a gente falou ali do nosso contexto histórico, nós como mulheres, a nossa participação, hoje, não só no mercado de trabalho, mas na nossa vida financeira, a gente colocou ali como a gente pode se organizar, é claro, isso não é trivial, isso não é fácil, por isso que não tem nenhuma fórmula mágica, são só orientações para a gente começar a se organizar, e depois que a gente consegue se organizar financeiramente, a gente pode partir para os investimentos. Então, quais os tipos de investimentos que existem hoje disponíveis? Bom, renda fixa é a mais atrativa e mais fácil da gente conhecer, apesar de não ser o tipo de investimento que tenha menor quantidade de tipos disponíveis hoje. Quando a gente pensa em renda fixa, muita gente pode ter referência, por exemplo, ao Tesouro Direto ou os próprios CDBs, que são as aplicações bancárias, mas o mercado de renda fixa vai muito além disso. Tem ali debêntures, tem créditos privados. E voltando, como eu estava comentando com vocês, uma aplicação de renda fixa nada mais é do que uma pessoa que é poupadora ou uma empresa, tem aqueles recursos, empresta, e aquela pessoa toma ou instituição toma aquele valor e paga os juros para corrigir aquele valor ao longo do tempo. Então, podem ser a própria dívida do governo através de títulos públicos, através do Tesouro Direto, podem ser os próprios bancos que tomam crédito, o dinheiro dos investidores, pagam aqueles juros periodicamente para emprestar para terceiros ou para financiar setor imobiliário, setor agrícola também, ou podem ser empresas através de créditos privados emitidos no mercado para serem financiados para novos projetos. Fundos de investimentos, eles vão um pouquinho além disso. Eu trouxe esse, na verdade, não é um perfil de risco, é um tipo de investimento que a gente pode acessar e que através de um fundo de investimento a gente pode ter ali desde aplicações de renda fixa com maior flexibilidade. A gente sabe que os CDBs, por exemplo, eles têm um prazo fixo de vencimento, por exemplo, dois, três, cinco anos. Os fundos de investimento não têm vencimento. Então, isso traz mais flexibilidade para as aplicações, principalmente para quem está começando, mais acessibilidade. Tem algumas aplicações hoje que têm valores mínimos. Apesar de ao longo do tempo esses valores terem sido reduzidos, a gente ainda tem algumas aplicações que não são tão acessíveis assim. Então, através dos fundos, existem fundos até com aplicação mínima de R$100, por exemplo. Então, o acesso fica muito mais facilitado e dentro do próprio fundo a gente pode ter uma diversificação de aplicações. Não precisa ser só renda fixa. Tem fundos de multimercados, fundos de renda variável, até de criptoativos. Achei até curioso que ninguém comentou, pelo menos, deixa eu até dar uma olhadinha lá. Eu acho que ninguém... O Isaac perguntou qual é a diferença entre o Tesouro SELIC e o IPCA? Ótimo, ótima pergunta. O Tesouro SELIC ele praticamente vai corrigir o teu poder de compra em cima baseado na SELIC. Então, se a SELIC é reajustada para cima, o Tesouro vai reajustar as suas aplicações para cima para o aumento da SELIC. Se a SELIC é reduzida, se ela vai para um patamar de 10% ao ano, por exemplo, essas aplicações também vão render um pouco menos ao longo do tempo. Já o Tesouro IPCA, IPCA é a sigla da inflação medida para o consumidor. O IPCA ele é verificado mensalmente, existe até o IPCA 15 que pega uma janela um pouquinho mais curta de 15 dias, mas é onde é justamente o índice que verifica o principal reajuste de preços ao consumidor. Então, o Tesouro IPCA ele vai, de fato, te dar uma correção acima da inflação. Então, ele vai te corrigir a inflação, ou seja, o IPCA e, geralmente, uma taxa pré-fixada, uma taxa pré-estabelecida ao longo do tempo. Então, ao invés de você ter uma aplicação só baseada na Selic, o Tesouro IPCA ele geralmente te garante o que a gente chama de rendimento real. Você tem uma aplicação que está sendo corrigida acima da inflação. Então, não está só corrigindo o teu poder de compra, está corrigindo e aumentando também o teu poder de compra ao longo do tempo. A Laurinha também comentou aqui que tem também o pré-fixado e pode aproveitar e explicar os três. Perfeito, perfeito. Vou colocar aqui, acho que a gente não tem, aqui no contexto não coloquei essa informação, não, mas vamos lá. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos é totalmente diferente, tá? Nos Estados Unidos só existe pré-fixado de aplicação em termos de renda fixa. Aqui a gente tem esses três, essas três classificações, né? Pré-pós e inflação. Inflação é quando a aplicação vem corrigida a IPCA+, então essa é o que a gente conversou agora. O pós-fixado, tá? Quando a gente fala de pós-fixado, a gente está falando da taxa de juros da economia. Então, a principal referência que a gente tem hoje é a Selic e os bancos utilizam o CDI, tá? Selic e CDI andam juntos, tá? Praticamente de mãos dadas. Então, se a Selic hoje está 13,75, o CDI está um pouquinho abaixo, 13,65. Então, quando a gente faz um comparativo, por exemplo, o CDB está rendendo 110% do CDI, 115% do CDI, essas aplicações vão render um pouco mais do que a Selic. Só que o Tesouro Selic tem a disponibilidade, se pode resgatar a qualquer momento. Alguns CDBs, não, alguns CDBs você tem um prazo estipulado para garantir aquele rendimento. Então, esse segundo é o pós-fixado. E o pré-fixado, apesar de dar para a gente a garantia de que a gente vai ter exatamente aquela correção ao final do tempo, do prazo, ela tem algumas pegadinhas, tá? O pré-fixado é aquela taxa que acabou. Se a Selic aumentar, se a Selic reduzir, se a inflação aumentar, se a inflação reduzir, não importa. Qual que é o problema? Se a gente pega uma aplicação pré-fixada no auge da pandemia, a gente tinha uma referência de taxa de juros a 2%, então a aplicação pré-fixada de 5% era um rendimento relativamente atrativo. Só que a Selic aumentou, a inflação aumentou e essa taxa pré-fixada ela não muda ao longo do tempo. Então, a pré-fixada ela tem essa questão. É bom para quem está tomando crédito porque a pessoa, vamos lá, a empresa, vamos supor que uma empresa emita uma dívida, a empresa consegue calcular exatamente quanto que ela vai ter que pagar para você investidor ao longo do tempo, mas para o investidor nem sempre é a melhor aplicação porque se a economia, se a taxa de juros aumenta muito, a correção daquela aplicação pode ficar ali defasada. Temos mais alguma pergunta, Tainá? Sim. A Nath mencionou que ela nunca investiu e ela gostaria de saber como ela pode começar do zero. Então, por onde começar, qual é a opção mais segura, porque o pai dela vive falando sobre poupança, mas dizem que não é uma boa. Você consegue dar uma luz para quem está começando? Consigo. Eu vou colocar, tem um passo a passo lá no final da apresentação, mas eu já vou adiantar um pouquinho sobre a poupança, porque hoje a gente fala que a poupança é tão ruim. A poupança tem uma correção de juros, de aplicação financeira, que ela não acompanha esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, quando a taxa de juros está muito alta, a poupança rende menos justamente para ela ter menor atratividade, para ao invés de você poupar, você aplicar, por exemplo, no Tesouro Selic, só fazendo um comparativo. Então, por isso que ela não, além dela não ter nenhuma correção baseada na inflação. Então, ao longo do tempo, a gente às vezes pensa em dois, três meses, mas se a gente for olhar numa janela de tempo um pouco maior, a gente vai deixando de ter poder de compra, deixando o dinheiro parado na poupança. É isso que acontece de fato. E existem aplicações mais básicas, vou colocar ali alguns exemplos no final, para você começar. Então, vou dar sequência aqui, Tainá, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas, pode ser? Pode sim. Perfeito. Só para a gente não perder aqui os tipos de aplicações que a gente estava comentando a respeito, renda variável, não vou entrar muito nesse assunto, mas é onde se pode obter ganhos mais expressivos, mas tem toda uma oscilação de mercado, que é o famoso mercado de ações que a gente ouve tanto, às vezes, a ação da Petrobras subiu, caiu, a ação da Vale, por exemplo, existe uma instabilidade muito grande, principalmente nesse período que a gente está vivendo hoje, e quando eu falo período, não é só contexto Brasil, é globalmente falando, até contextualizar um pouquinho, a própria guerra da Ucrânia impactou os mercados de renda variável do mundo inteiro, fez com que bolsas oscilassem de forma muito abrupta, então, são aplicações de maior risco, sim, maior ganho no longo prazo, mas no curto prazo tem bastante risco. E previdência privada, muita gente colocou aqui que já conhece, já investe em previdência, e aí eu queria trazer essa provocação para vocês, que muitas vezes as pessoas pensam que a previdência privada é só porque a gente já tem algum benefício via empresa ou é algum produto no banco que a gente não conhece e não corre atrás, ou tem a questão também do próprio INSS, tá, fazendo um paralelo só para não haver confusões, existe a previdência social que é através do INSS, que isso é pago mensalmente, e a previdência privada, ela está fora desse contexto, então, não é porque eu pago INSS que eu vou ter uma previdência privada, tá, são coisas que andam de formas separadas. O legal da previdência privada é que ela é semelhante a um fundo de investimentos, tá, dentro dele tem um fundo e tem ali um gestor à frente, escolhendo as aplicações, a partir da previdência você pode ter também diversificação e a própria acessibilidade, também tem valores pequenos que a gente pode fazer contribuição todo mês e ter aquela, ao invés da gente ficar toda hora escolhendo, no que eu aplico agora, no que eu vou investir agora, você delega essa atividade para um gestor do próprio fundo de previdência, tá, e tem também, amanhã começa, né, a famosa declaração anual da receita, para quem tem previdência privada, às vezes é até alguma vantagem, porque tem benefícios para quem faz declaração completa, então coloquei aqui essas informações até para depois vocês buscarem a respeito, podem ter grandes benefícios ao longo do tempo, fora que as aplicações de uma maneira geral, elas incidem em imposto de renda, e na previdência, se a gente colocar pensando nela para o longo prazo, a gente consegue ter uma tributação de previdência de 10%, geralmente as aplicações, o mínimo que a gente consegue, aplicações novamente que não são isentos, é de 15%, então é uma baita vantagem, tá, e aí voltando, né, como é que a gente começa, eu volto aqui nesse gráfico, né, mas como a gente começa a investir, primeiro a gente tem que abrir a conta numa corretora, tá, hoje existem diversas corretoras, eu trouxe aqui essa, esse layout da, do site da CVM, tá, que é o órgão regulador de todo o mercado de investimentos, de todo o mercado financeiro, e lá tem a relação de boa parte das corretoras, XP, Rico, Clear, Easy Invest, tem uma gama muito grande de corretoras, claro, algumas corretoras tem mais foco em ações, em renda variável, outras corretoras tem plataformas mais diversificadas, o que eu recomendo é que você procure uma corretora que tenha maior diversidade de produtos, de tipos de aplicações, justamente porque hoje você pode começar com investimentos menores, com investimentos de baixo risco e ao longo do tempo ir mudando o teu perfil mais dentro da corretora você ter ali disponível para você toda essa gama de produtos. Depois disso a gente define o nosso perfil de risco, isso também pode mudar ao longo do tempo, a gente pode começar a investir com um perfil muito conservador que eu acho recomendado, justamente ali buscando, por exemplo, ou o Tesouro Direto que é um pouco mais conservador, o Tesouro Selic que é o mais recomendado para a reserva de emergência ou, ah Camila, não quero entender do que é CDB, do que é título público, título privado, existem fundos de investimentos de renda fixa que tem essa possibilidade de você resgatar a qualquer momento também, uma ótima, um ótimo ponto de partida para começar a investir fora da poupança, tá, começar a armazenar a reserva de emergência. e hoje, não só a própria CVM, mas as corretoras elas também já têm ofertado conteúdo educacional para quem está começando a investir. Então, depois que você abre a conta na corretora, tem ali uma gama de informações já de início para te dar uma orientação inicial, seja via próprio aplicativo da corretora ou pelo site da corretora ou pelo YouTube também, tem algumas corretoras que fazem já conteúdos gravados pelo YouTube. Então, tem como a gente começar, mesmo não sabendo ou conhecendo muito pouco sobre investimentos. Então, o próprio site da CVM, quem depois anota CVM, pesquisa lá no site deles, tem a parte do portal do investidor, o educacional deles, o setor penso, logo invisto, vida e dinheiro, que é saber fazer um pouco da gestão financeira. Então, é um site bem legal para vocês começarem, para quem ainda não começou a investir e quer conhecer melhor e se informar para dar esse ponto inicial. Bom, antes da gente terminar, vou só mostrar aqui para vocês esse paralelo que eu queria traçar, é justamente um comparativo, né? A gente, se a gente olha hoje uma aplicação de menor nível de risco, a gente está andando junto com o CDI. E o CDI seria essa linhazinha aqui vermelha, a gente está olhando aqui uma janela de quase 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. Então, só a gente investindo de uma maneira conservadora em aplicações, aqui nesse exemplo seria uma aplicação pós-fixada, ela estaria ali num patamar já de rendimento de quase 300%, de valorização de quase 300% ao longo do tempo, de 20 anos. Então, se a gente aumenta um pouquinho o risco, essa linhazinha azul, seria uma aplicação de perfil moderado, por exemplo, isso já traz um rendimento um pouco mais atrativo e o terceiro seria o de nível maior de risco, né? Então, tem ali mais oscilações ao longo do tempo, em determinados momentos pode acumular um prejuízo, mas para quem tem uma visão mais de longo prazo, ter um percentual de aplicação de risco na carteira dimensionado, e é claro, depois de ter uma reserva de emergência, depois de ter aplicações mais conservadoras, você consegue ter ganhos mais atrativos no longo do tempo, né? Não é em um, dois anos ali no curto prazo. E, por fim, queria deixar aqui, temos mais perguntas, Tainá, como é que está aí? Não, não temos mais perguntas por enquanto. Ah, perfeito. Bom, vou deixar aqui o meu contato pra vocês, eu queria dividir aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Hoje eu sou assessora de investimentos através da Inove, sou certificada pela Ancor, então, se vocês buscarem meu nome lá no site da Ancora ou da CVM, vocês vão achar o meu nome lá em algum momento. De formação, sou formada em engenharia química, mas ao longo dos meus estudos eu acabei me apaixonando pelo mercado financeiro e sou de fato apaixonada por esse propósito de poder auxiliar as pessoas a investirem melhor. Trouxe aqui, vocês devem ter observado esse ícone, esse QR Code, né? Um dinossauro, um dragãozinho, nesse QR Code vocês conseguem deixar o seu contato, colocar ali o que acharam também do conteúdo, se quiserem também conversar, marcar um bate-papo comigo, tem ali uma forma de vocês me deixarem em contato de vocês comigo e vou deixar também o meu contato com vocês, tá? Esse segundo QR Code é o meu WhatsApp, tá? Podem deixar salvo esse contato, tem aqui o meu número também na apresentação, o meu Instagram é camila.zimmer, então vai ser super fácil, quem quiser me achar lá, podem me procurar, curtir, me mandar mensagem, fiquem super à vontade. Camila, eu estou aqui agora, assumi um pouquinho aqui da Thay, a Sabrina aqui acabou de comentar, né, muito obrigada pelo conteúdo, então está agradecendo aí essa palestra maravilhosa que você nos proporcionou, eu espero que todas, todos que estão presentes puderem, tenham entendido aí a importância, né, de ter aí o hábito de poupar o hábito de investir, qual que é a importância disso para a nossa saúde financeira, né, a Dani comentou aqui, Camila, foi excelente, parabéns, a Sabrina reforçou que foi extremamente relevante para todos, a Luísa, obrigada, pretendo assistir com calma depois, então um bom, um bom retorno aí, né, da palestra, acredito que tenha ficado muito claro para todos, então eu espero que a gente tenha conseguido perceber aí essa importância e quero reforçar a todos o convite, né, ainda essa semana nós vamos ver a Camila novamente na palestra de quinta-feira, perguntando, né, essa provocação e aí acho importante todos nos perguntarmos se nós temos uma mente milionária, será que temos, será que não temos, então isso é bem relevante, a Raíssa colocou que parabéns à última palestra, a Natalice também, obrigada por esclarecer, vou entrar no CVM já para aprender mais, então bem bacana, Camila, quero te agradecer muito pelo seu tempo em nos apoiar nesse nosso projeto e a gente vai seguindo, né, quinta-feira estamos aí novamente para entender essa mente milionária, se não temos o que nos falta para buscar. Sim, com certeza, e ó, vou trazer para vocês, vai ser legal porque eu estou fazendo meio que um pacotão de conteúdos, então hoje vamos dizer que a gente foi do básico e na terça, na quinta já vai ser direto para avançado. Maravilhoso, Camila, maravilhoso, vai nos apoiar muito, Sabrina até colocou, se não temos, vamos desenvolver, então acho muito bom, é isso mesmo, aí de colocando, palestra muito boa, gratidão, a Isla também, ótima palestra, a Carol Balbi, parabéns pela palestra, a Jana Sousa pela quinta, então cá, o quórum vai estar alto, a expectativa mais alta ainda, vamos junto. Que legal, gente, uma super obrigada aí a todos vocês pela oportunidade, e aí peço também, novamente, para deixarem o meu contato salvo, respondam também ao formulário de avaliação, vou ficar super contente também de receber o contato de vocês, tá bom? e a gente se vê de novo até quinta. Pessoal, muito obrigada novamente a todos, a gente se vê quinta-feira. Até mais, um abraço. ou outra. Tchau, tchau.